Abaixo 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 Caminhão 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 Tambor 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 Televisão 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 Serviço 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 Ponta P Ponta P Ponta P Ponta P Leão Leão Teão Teão Rompas 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 Vermelho 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 Polícia 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 Abaixo Abaixo Caminhão 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 Serviço. Pontapé. Pontapé. Leão. Leão. Rompas. Rompas. Vermelho. Vermelho. Polícia. Polícia. Cassete. 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 Canto. 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 Trabalhos. 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 Ao longo. Ao longo. Ao longo. Ao longo. Portão. 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 Macaco. 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 Mandares 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 Cortar 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 Forma 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 Casa 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 Cassete Cassete Canto Canto Trabalho Trabalho Ao longo Ao longo Portão Portão Macaco Macaco Mandar 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 Cortar 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 Forma 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 Casa 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 Baixa 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 Compre Compreendo 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 E se E se E se E se Ensinar 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 Fechar 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 Sopa 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 Bebê 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 Palavra 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 Acontecer 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 Flor 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 Baixa 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 Compreendo 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 E se E se E se E se Ensinar 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 Fechar Fechar Sopa 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 Bebê Bebê Palavra Palavra Acontecer Acontecer Flor Passar 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 Ceia 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 Plantar 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Sobre 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 Até 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 Chave 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 Mangueira 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 Uvã 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 Navio 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 Passar 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 Ceia 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 Plantar Cartar Plantar Co chave chave mangueira mangueira van van navio navio amiga 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 mover 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 filha 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 gpteets 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 tampa 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 tempo 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 casar 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 Arquiriche Saia 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 Óleum Amiga Mover Mover Filha Filha Repetir Repetir Casar Arquiriche Arquiriche Saia Saia Óleum Óleum Aguarde 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 Desperdício 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 Coração 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 Amarelo 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 Sal, 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 nuvem, nuvem, nuvem. Rosa, 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 aguarda, aguarda, desperdício. Coração, coração, escrever, escrever, amarelo, amarelo. Novamente, novamente. Enfermeira, enfermeira. Sal, 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 nuvem, 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 rosa, rosa, rosa. Capitão, 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 capitão. Corredor 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 Dança Dança Piquenique 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 Ano 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 Creme 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 Posso 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 Tigela 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 Capitão Capitão Corredor Corredor Dança Dança Piquenique Piquenique Ano Ano Creme Creme Profundo Profundo Problema Problema Posso Posso Tigela Tigela Sim 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 Braço 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 Acima 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 Olho 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 Giz 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 Onze 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 Tipo 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 Música 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 Espalho Viver 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 Sim Sim Braço Braço Acima Acima Olho Olho Giz Giz Onze Onze Tipo Tipo Música Música Espalho Espalho Viver Viver Boço 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 Copo 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 Teroto Teroto Garoto 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 Puxares 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 Metade 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 Avião 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 Verde 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 Empurrade 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 E rave E rave E rave Y rave E rave E rave Baixo 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 Boço Boço Copo Copo Teroto Garoto Puxar Puxar Metade Metade Avião Avião Verde Verde Empurrar Empurrar Errado Errado Baixo Baixo Computador 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 Templo 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 Esvaziar 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 joalho 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 me sain me sain me sain maçã muito de muito de muito de muito de poucos 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 Grupo 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 Computador Computador Templo Templo Suéter Suéter Esvaziar Esvaziar Buané Buané Joelho Joelho Maçã Maçã Muito de Muito de Poucos Poucos Grupo Grupo Chegás 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 Cozinhar, 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 cozinhar. Sempre, retorna, retorna, retorna. Retorna, vapor, 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 vapor. Cama, cama, cama. Responda, responda. Responda, responda. Início, início, início. Tamanho, tamanho. Tamanho, tamanho. Chegar, chegar. Cedo, cedo. Cozinhar, cozinhar. Sempre, sempre. Retorna, retorna. Vapor, vapor. Cor. Cama, cama. Cama. Responda Responda Início Início Tamanho Tamanho Feliz 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 Escova 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 Precisar 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 Esqueço 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 Escolher 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 Frio 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 Últim 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 Cámara 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 Waneca 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 Carimbo 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 Feliz 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 Escova Escova Precisar Esqueço 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 Escolher Escolher Frio 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 Últim Últim Cámara Cámara Waneca boneca carimbo carimbo placa 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 banulho 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 que cede amanhã que cede amanhã que cede amanhã que cede amanhã tênis 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 perdão 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 família 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 futebol 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 erros 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 cede amanhã cede amanhã cede amanhã cede amanhã tênis team Perdão Perdão Família Família Futebol Futebol Asa Arroz Arroz Comprar Comprar Limitar 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Chuva Chuva Semana 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 Excelente 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 Dormir 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 Olá 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 Motor 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 A Homem 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 HOMEś Gostar 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 Limitar Limitar Depois de Depois de Chuva Chuva Semana Semana Excelente Excelente Dormir Dormir Olá Olá Motor Motor Homem Homem Gostar Gostar Alto 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 Maravilha 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 Oeste 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 Cidade 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 Café 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Naquela 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 Eles 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 Pato Colocar Colocar Bot Colocar Punt Colocar Colocar Alto Alto Maravilha Maravilha Oeste Oeste Cidade Cidade Café Café Lugar Colocar Lugar Colocar Naquela Naquela Eles Eles Pato Pato Ponto Ponto Jardim 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 Antes 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 Do que Do que Do que Do que Do que Mesa 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 Estar 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 Amborger 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 Centro 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 Aluna 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 Escritório 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 Certo 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 Jardim Jardim Antes Antes Do que Do que Mesa Mesa Estar Estar Hamburger Hamburger Centro Centro Aluna Aluna Escritório Escritório Certo Certo Pessoas 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 Através 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 Mentira 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 D D D D Avô 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 Escalar 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 Golpe 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 Porco 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 Lidar 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 Com Lidar Com Lidar Lidar Com Pista Pista Lista 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 Pessoas Pessoas Através Através Mentira D D Avô Avô Escalar Escalar Golpe Golpe Porco Porco Lidar com Lidar com Lista 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 Mal 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 Seu 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 Terminar 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 Conhecer 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 Son 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 Tinta 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 Amor 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 Tinta 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Mudança. 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 Mau. Mau. Seu. Seu. Terminar. Terminar. Conhecer. Conhecer. Som. Som. Tinta. Tinta. Amor. 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 Pressa. Pressa. Eu vou. Eu vou. Mudança. Mudança. Março 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 Dólar 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 Introduzir 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 Clima 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 Passeio 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 Exemplo 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 Faz 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 Campo 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 Inverno 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 Jovem 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 Março 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 Dólar 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 Introduzir Introduzir Clima 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 Passeio 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 Exemplo 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 Campo, faz, faz, campo, campo, inverno, inverno, jovem Cesta, 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 cesta Como, como, como Negrau 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 Alta 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 Ontem Folha 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 De outros De outros De outros Telefone 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 Voa 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 Rei 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 Sesta 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 Como Como Negrau 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 Folha De outros De outros Telefone Telefone Boa Boa Rei Rei Muitos 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 Velho 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 Lançar 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 Primavera 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 Pergunte-se 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 Frango 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 Concede 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 Endereço 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 Mujer 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 O O O O Muitos Muitos Velho Velho Lançar Lançar Primavera Primavera Pergunte 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 Frango 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 Concede Concedo Endereço Endereço Morrer Morrer O O Tulipa 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 Também 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 Folha 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 Senhora 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 Machucar 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 Assim 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 Narrafa 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 Gritar 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 Quente 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 Forte 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 Tulipa Tulipa Também Também Folha Folha Senhora Senhora Machucar Machucar Assim Assim Garrafa Garrafa Gritar Gritar Quente 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 Forte Forte Fruta 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 Com 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 Pared 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 Castanho 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 De volta De volta De volta De volta De volta Muito, 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 vejo, vejo, vejo. Vejo, história, 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 preto, preto, preto. Comeres, 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 comeres. Fruta Fruta Com Com Pared Pared Castanho De volta De volta De volta Muito 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 Vejo 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 História História Preto 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 Comeres 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 Lindo 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 Leve Noite 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 Por 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 Contagem 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 Experimentares 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 Carta 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 Vestir 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 Suave 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 Gravata 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 Lindo Lindo Leve Leve Noite Noite Por Por Contagem Contagem Experimentares Experimentares Carta 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 Vestir 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 Suave Suave Gravata 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 Presente 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 Discar 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 Página 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 Seguro 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 importam 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 crescer 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 pedra 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 queijo 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 venda 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 rant matavó 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 Discar Página Página Seguro Seguro Importam Importam Crescer Crescer Pedra Pedra Queijo Queijo Banda Banda Méte bom Méte bom Pencer Pensar 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 Pronto 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 Oro 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 Todos 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 Bolo 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 Camisa 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 Sair 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 Temporada 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 Modelo 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 Quadrado 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 Pensar Pensar Pronto Pronto Oro 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 Todos Todos Bolo Bolo Camino 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 modelo, quadrado, quadrado, atras, 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 eminhe, 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 leite, 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 com licença, com licença, com licença, perna, 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 mulher, rico, 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 e forget, e forget, e forget, buraco, Buracum Mat 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 Atrás Atrás Amanhã Amanhã Leite Leite Com licença Com licença Com licença Perna Perna Mulher Mulher Rico Rico Afroguete Afroguete Buraco Buraco Mat Mat Pai 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 Manhã 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 Longe 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 Queimar 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 Dinheiro 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 Mulher 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 guerra 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 aqui 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 sujo 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 estrada 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 pai pai manhã 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 longe longe queimar queimar dinheiro dinheiro melão melão guerra 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 aqui 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 sujo sujo década estrada estrada mosca 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 Criança 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 Leva 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 Estranho 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 Brinquedo 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 Ovo 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 Vegetal 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 Livro 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 Tomate 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 Agora 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 Mosca 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 Criança Criança Leva 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 Estranho 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 Brinquedo 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 Ovo 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 Asso Organ explorer É muito interessante André Ovo 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 Tomate Agora Agora Vento 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 Almoço 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 Vender 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 Equipe 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 Porta 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 Cuidado 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 Luta 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 Trabalhos 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 Grave 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 Vento 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 Almoço 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 Vender 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 Equipe 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 Apagador 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 Porta Porta Cuidado 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 Luta 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 Trabalhos Trabalhos Lutas Greve 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 Cansado 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 Piscina 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 uma vez uma vez uma vez batata 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 só 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 teres 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 calendário bandeira 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 com fome com fome com fome com fome com fome desculpa 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 cansado 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 piscina piscina uma vez uma vez batata batata só só o teres 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 calendário 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 bandeira bandeira com fome com fome com fome com fome desculpa 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 volta 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 cantar 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 maio 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 Fosse 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 Sibonete Venha 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 Verão 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 Visita 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 Sombrio 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Volta Volta Cantar 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 Meio Meio Você Você Sibonete 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 Venha 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 Verão 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 Visita 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 Sombrio 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Coisa 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 Então 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 Então, Puntz 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 Azul 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 Veado 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 Meia 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 Estúpido 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 Concertar 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 Pão 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 Curso 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 Coisa 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 Então Então Puntz Puntz Azul 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 Veado Veado Meia Meia Estúpido 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 Concertar 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 Pão Pão Curso 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 Friado 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 Refeição 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 Femoso 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 Triste 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 Gato 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 Novo 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 Pát 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 Fino 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 Boca 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 Pás Pais 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 Friado Friado Refeição Refeição Famoso Famoso Triste Triste Gato Gato Novo Novo Pad Pad Fino Fino Boca 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 Pais 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 Madeira 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 Borda 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 Quer 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 Aparte Apartamento Aparte 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 Apartamento Ovelha 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 Osso 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 Chão 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 Encontrar 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 Ler 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 Borda Quer Quer Apartamento Apartamento Ovelha Ovelha Osso Osso Chão Chão Encontrar Encontrar Ler Ler Vem 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 Top Top Caso 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 Sorriso 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 Ilha Conversa 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 Fazenda 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 Perigoso 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 Viagem 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 Vem Vem Topo Topo Cenário Cenário Caso Caso Sorriso Sorriso Ilha Ilha Conversa Conversa Fazenda 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 Perigoso Perigoso Viagem 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 Deslizar 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 Socorro 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 Fresco 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 Esperar 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 Morango 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 Menina 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Sentir 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 Aniversário 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 Fogão 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 Deslizar 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 Fresco Esperar Esperar Morango Morango Menina Menina Por aí Por aí Sentir Sentir Aniversário Aniversário Fogão Fogão Esquerda 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 Bola 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 Juntz 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 Norte 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 Tempestade 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 Nariz 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 Violão 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 Suco 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 Doces 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 Sul 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 Esquerda 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 Bola 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 Juntz 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 Norte 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 Tempestade 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 Suco Doses Doses Sul Sul Bilhete 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 Salada 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 Questão 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 Usar 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 Cheveiro 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 A A A A A Mua 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 Cheio Cheveiro 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 Milhão, 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 milhão. Bilhete, bilhete. Salada, salada. Questão, questão. Usar, usar. Cheveiro. Cheveiro. Ah. Ah. Moeda. Moeda. Cheio. Cheio. Senhor. Senhor. Milhão. Milhão. Desenhar. 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 Espaço. 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 Cavalo. 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 Régua. 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 Primo. 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 Aja. 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 Teste. 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 Milhão. Mil. 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 Dia. 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 Preencher 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 Desenhar Desenhar Espaço Cavalo Cavalo Régua Régua Primo Primo Haja Haja Teste Teste Mil Mil Dia Dia Preencher Preencher Lago 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 Sonho 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 Cabelo 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 Bravo 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 Tia 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 Mar 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 Lição 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 Lavo 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 Tigre 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 Sala 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 Lago Lago Sonho 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 Cabelo 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 Bravo Bravo Tia 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 Mer Mar Mar, lição, lição, lavo, lavo, tigre, tigre, sala. Sala, relógio, 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 quieto, quieto. Apreciar. 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 Descansar. 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 Ver. 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 Do 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 Obrigado 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 Relógio Relógio Quieto Quieto Apreciar Descansar 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 Ver Ver Brilhante Brilhante Círculo Círculo Genela Genela Don Don Obrigado Obrigado Rua Rua A Rua A Rua Cobertura Aldeia 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 Galinha 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Pesa 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 Banco 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 Barco 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 Mês 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 Culler 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 A rua A rua Cobertura 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 Aldeia Aldeia Galinha Galinha Por quê? Porque Peça Peça Banco Banco Barco Barco Mês Mês Colher Colher Velozes 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 Toque 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 Juntos 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 Gelo Jelo Vento 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 colega de classe excitar excitar fita 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 toque juntos juntos prazer prazer gelo gelo dente dente colega de classe colega de classe excitar excitar fita 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 gentil gentil dente 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 Pintura 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 Deixei Deixei Pinho Pinho Gordura Gordura Registro Registro Alunce Alunce Ganhar Ganhar Quem Quem Surpresa Surpresa Hoje Hoje Pintura Pintura Paz 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 Doce Doce Colina 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 Alto 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 Morto 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 Conhecer 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 Fogo 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 Vidro 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 Mes 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 Pas Pas Doce Corre Corre Doce Doce Colina Colina Alto 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 Morto 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 Conhecer 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 Fogo 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 Vidro 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 Mas Mas Largo 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 Contar 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 Qual 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 Rapidez 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 mentaiga 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 labio 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 cópia de cópia de cópia de cópia de comida 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 trazer 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 gosto 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 largo largo contar contar qual qual rapidez rapidez mentaiga mentaiga lábio lábio cópia de cópia de comida comida trazer trazer gosto gosto terra 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 segue 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 es 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 ótimo 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 batida 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 frequentemente 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 lento 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 Sultrar 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 Um mercado Um mercado Um mercado Um mercado Lua 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 Terra Terra Segue Segue Exporte Exporte Ótimo Ótimo Batida Batida Frequentemente 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 Lento 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 Sultrar 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 Um mercado Um mercado Um mercado Lua 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 Pé 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 Chapéu 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 Teto 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 Notícia 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 Selva 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 Qualquer 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 Tio 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 Colocar 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 Matvo 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 Pe Pe Chapeu Teto 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 Ainda Ainda Notícia 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 Selva 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 Qualquer Qualquer Tio Tio Colocar 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 Metvo Metvo Exposição 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 Chantar 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 Igreja 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 POPT 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 Caminhada Canhava 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 Sai 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 Nome 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 Ouvir 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 Isto Isto isto, isto, isto mãe 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 exposição exposição chantar chantar igreja igreja pobdo pobdo caminhava caminhava sei sei nome nome ouvir 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 isto 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 mãe 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 entre 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 loja 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 cheiro 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 lá 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 a lina rita lina lina rita lina rita lina rita Em breve Em breve Em breve Em breve Construir 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 Aprender 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 Despertar 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 Frente 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 Entre Entre Loja Loja Cheiro Cheiro Lá Lá Em linha Rita Em linha Rita Em breve Em breve Construir Construir Aprender Aprender Despertar 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 Frente Frente Cinzento 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 Cão 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 Nunca 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 Cozinha 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 Grosso Ódion 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 Cortina 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 Dominaria 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 Transportar 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 Bonita 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 Cinzento Cinzento Cão Cão Nunca Nunca Cozinha 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 Grosso 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 Ódion 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 Cortina 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 Dominária 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 Transportar Transportar Bonita Bonita Quam 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 Nosh Nosh Nos Nox Nosh Nox 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 Lovar Lávar 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 Árvora 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 Para 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 Ligás 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 Choro 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 Ocupado 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 Caminhar 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 Estude 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 Como 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 Nós Nós Lávar Lávar Árvora Árvora Para 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 Ligás 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 Choro 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 Ocupado 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 Bolsa 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 Devo 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Uralha 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 Barato 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 Biblioteca 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 Idiota 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 Mapa 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 Cor Bolsa Bolsa Devo Devo Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Uralha 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 Barato Barato Estil Libro Unid Ad worrying Outro Unid Unid Loter El Mapa Cor Cor Casaco 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 Lembrar 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 Pássaro 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 Olavo 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 Livre 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 Outono 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 Rio 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 era 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 tarde 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 ocultás 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 casaco casaco lembrar lembrar pássaro pássaro olavo olavo livre livre outono outono rio 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 era era tarde tarde ocultás 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 rio 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 chic 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 s vaca 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 ни vaca Montanha 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 Justo 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 Jogos 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 Vestem 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 Urama 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 Escola 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 Recioso Recioso Fique 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 Vaca 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 Ponto Ponto Montanha 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 Justo Justo Jogos 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 Majestem Majestem Majest prepareu Majestem 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 Para dentro Restaurante 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 Diário 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 Violino 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 Pescoço 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 Banho 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 I I I I I I Fácil 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 Colvinho Comerido Colvinho 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 Fumaça 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 A fumaça Para dentro Para dentro Restaurante Restaurante Diário Diário Violino Violino Pescoço Pescoço Banho Banho I I Fácil 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 Colfinho Colfinho Fumaça Fumaça Guarda-chuva 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 Saltar 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 Estrela 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 Sapato 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 Perto 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 Perder-se 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 Ombro 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Costumeiro 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 Bicicleta 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Saltar Estrela 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 Sapato Sapato Perdo Perdo Perder-se Perder-se Ombro Ombro Por sorte Por sorte Costumeiro Costumeiro Bicicleta Bicicleta Doente 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 Aeroporto 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 Irmã Pera 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 Prática 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 Estação 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 Debaixo 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 Conjunto 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 Conduzir 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 Doente Doente Aeroporto Aeroporto Esperança 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 Irmã 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 Prática 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 Estação 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 Conduzir Bambida 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 Gastar 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 Pequeno 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 Luvã 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 Dedo 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 Areia 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 Calça 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 Laranja 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 Dar 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 Somente 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 Bebida Bebida Gastar Gastar Pequeno Pequeno Luva Luva Dedo Areia Areia Calça Calça Laranja Laranja Dar Dar Somente Somente Lápis 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 Leste 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 Bem-vinda 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 Dicionário 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 Nota 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Cruz 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 Vela 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 Trem 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 Rosa 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 Lápis Lápis Leste 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 Bem-vinda Bem-vinda Dicionário Dicionário Nota Vem-vinda Trem Rosa Rosa Número 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 Próximo Impressão 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 Nadar 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 Quê 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 Tornar-se 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 Rainha 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 Exercício 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 Número, Número, Ar, Ar, Balão, Balão, Próximo, Próximo, Impressão, Impressão, Nadar, Nadar, Que, Que, Tornar-se, Tornar-se, Rainha, Rainha, Exercício Cadeira 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 Virar 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 Bastão 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 Treminho 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 Prato 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 Louco 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 Tuvo Tuvo Facto 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 Festa Festa Cadeira Festa Virar Bastão Bastão Caminho Prato Prato Louco Louco Tubo Tubo Facto Festa Festa Faca Faca Rápido 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 Mundo 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 Branco 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 Cava 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 Molhado. Açúcar. 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 Manter. 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 Mesmo. 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Rápido. Rápido. Mundo. Mundo. Branco. Branco. Pogás. Pogás. Cava. Cava. Molhado. Cava. Molhado. Açúcar. Açúcar. Manter. Manter. Mesmo. Mesmo. Por quê? Por quê? Água. Água. Médico. Água. Água. Médico. 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 Jardins lógico. Jardins lógico. Jardins lógico. Carme. Carne. Carne. carne dez 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 prata 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 hora 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 botão 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente tiro 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 água 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 médico 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 jardins lógico jardins lógico carne 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 deve deve prata prata o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente tiro tiro mão 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 o longo o longo o longo o longo o longo o longo ela 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 par 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 Supermercado 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 Cabeça 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 Banco 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 Encontro 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 Seco 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 Ampla 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 Mão Mão Longo 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 Ela Ela Par 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 Supermercado 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 Cabeça 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 Banco 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 Seco Ampla 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 Irmão 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 Neve 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 Quando 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 Fracum 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 Assento 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 Anel 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 Piloto 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 Começar 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 Dizer 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 De praia De praia De praia De praia Irmão Irmão Neve 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 Quando Quando Fracum Fracum Assento 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 Dizer Dizer De praia De praia